É altas horas da madrugada Meio tronco Eu ando pela minha casa Acordei de um sono pesado Até pensei que você estava Te procurei por mim Que não passava Te imagina Tudo que passamos juntos aqui Estou a lembrar Com muitos carinhos Então É que eu pude sentir Toda solidão Em nosso nível Deito o travesseiro No meu ombro Imagina você e você Na alegria Na alegria Caiu no sonho Tenham menos perigo Tudo que passamos juntos aqui Estou a lembrar Eu vejo as fotos na parede E eu sei que ela nunca ia responder em tudo aquilo que eu fiz nesse dado momento A solidão me devora Muito carinho Então É que eu pude sentir Toda solidão Em nosso nível Onde andará você Onde andará você Meu amor Onde andará você Meu amor Onde andará você E aí Obrigado.